31 de janeiro, dia de São João Bosco Façamos a oração a Dom Bosco para obter graças especiais Ó Dom Bosco Santo, quando estavas nesta terra, não havia ninguém que acudindo a vós Não fosse por vós mesmo benignamente recebido, consolado e ajudado Agora no céu, onde a caridade atinge a perfeição Deve arder vosso grande coração em amor até aos necessitados Vê depois as nossas necessidades e ajudai-nos obtendo do Senhor as graças que necessitamos Também vós haveis experimentado durante a vida Privações, enfermidades, contradições, incertezas do porvir Ingratidões, afrontas, calúnias e perseguições Por isso sabeis que coisa é sofrer Pois ó Dom Bosco Santo, volvei até mim, até nós, o vosso bondoso olhar E obtende do Senhor, quando peço, se é vantajoso para minha alma Obter as graças que necessitamos e que são nos úteis Uma conformidade filial à vontade divina em todas as coisas Ao mesmo tempo, uma vida virtuosa e uma santa morte Interceder pelos jovens que o Senhor tanto amava e tanto ama E passas fazendo tanto bem no céu para os jovens que estão aqui na terra Interceder pelas famílias, ó Dom Bosco Para que haja paz, fé, reconciliação, perdão Ó Dom Bosco, que tão grande zelo Cultivastes as múltiplas formas de ação católicas Que hoje florescem na igreja Conceder a todos nós a conversão E interceder pela nossa conversão Peçamos também Pelo nosso Papa Que São João Bosco interceda pela nossa igreja Para que os nossos sacerdotes sejam sacerdotes santos Para que os nossos sacerdotes Cumpram a missão E se tornem santos Fazer que cada um de nós Dissipemos dentro do coração Com a graça do Espírito Santo todo o mal Infundir em todos os corações católicos Ó São João Bosco A chama de vosso zelo Para que vivendo em caridade difusa Possam ao fim de suas vidas Recolher o fruto das muitas obras Praticadas durante a vida Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém São João Bosco Rogai por nós pecadores